Segura a porta, por favor, para a gente. Só um instantinho, por favor. Pegar a coroa ali, a gente já volta, tá? Só mais um minutinho. Só um instante. Só um instante. Oh, moça, o que aconteceu aí? PORTA! 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Olha a weed poppin' though. Olha a weed poppin'. 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 Olha a weed poppin'.